Se você passou agora na primeira fase do quadragésimo exame de ordem e tá naquele desespero de fazer a segunda fase pela primeira vez, aquela quantidade imensa de peças e aquele desespero de pouco tempo pra estudar, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Depois de passar da euforia da aprovação na primeira fase, aliás, parabéns, chega aquele desespero quando você olha o conteúdo, olha a quantidade de peças pra treinar em menos de dois meses. Mas não se desespera, tá? Eu tô aqui pra te falar que dá tempo sim, e não é um esforço sobre o humano, não. Você precisa estudar da forma correta. Sim, são mais de 30 peças e sim, você precisa treinar todas. A gente não tá aqui pra dizer, não, treine essa peça, isso não vai cair. Foi-se o tempo que a FGV cobrava só três peças em direito do trabalho. Os últimos exames estão aí pra mostrar que não é mais assim. Só que não quer dizer que você tem que ficar igual um louco tentando decorar a estrutura de peça, decorar frase, decorar peças. Não. Você tem que estudar da forma correta. E esse estudar da forma correta passa pelo entendimento das peças. Quando você consegue entender a peça, pra que ela serve, quando ela cabe e a que ela se destina, você consegue saber a estrutura da peça, você consegue saber as frases que você precisa decorar, porque você sabe o que você quer, você sabe pra que aquela peça serve. Então você tem que estudar da forma correta. A partir do momento que você entende a peça, pra que ela serve, quando ela cabe, você consegue saber que tipo de peça ela é. Se ela é uma petição, uma petição inicial, se ela é um recurso. E aí entra a principal dica pra esse momento agora. Você precisa estudar as peças de forma comparada. Temos, por exemplo, as petições iniciais. E dentro das petições iniciais, qual é a principal? Reclamação trabalhista. Você vai estudar todas as petições iniciais, comparando com a reclamação trabalhista. Assista muito e treine muito a reclamação trabalhista. Não deixe de treinar as outras petições iniciais, mas treine muito mais a reclamação trabalhista. E sempre que você for treinar uma outra petição inicial, tenta assimilar com a reclamação trabalhista. A mesma coisa vale para os recursos. Qual é o principal recurso mais utilizado, que a banca mais cobrou? Recurso ordinário. Então, treine muito, 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 muito recurso ordinário. E treine os outros recursos também. Sempre comparando com o recurso ordinário. Então, vai treinar o recurso de revista, treine o recurso de revista e compara com o recurso ordinário. Perceba o que muda de uma peça pra outra. Você vai perceber que esse estudo comparativo vai te mostrar que as peças têm muito mais semelhanças do que diferenças. E aquele número absurdo de mais de 30 peças vai reduzindo, 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 reduzindo. Mas isso só é possível se ao invés de você tentar decorar a estrutura, tentar decorar a frase, você entender a peça. O entendimento da peça é o principal e é o que eu passo para os alunos nos nossos cursos de oficina de peças. Então, tenta sempre entender o que você está fazendo, o porquê de você estar fazendo aquilo e sempre estudar de forma comparada. Fazendo dessa forma, por mais que a gente tenha menos de dois meses, é tempo mais do que é suficiente pra você buscar a sua aprovação. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. E se você tiver interesse ainda no curso de oficina de peças, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se ainda tiver vaga, manda uma mensagem pro WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo vídeo com dicas pra segunda fase. Até lá! E se você tiver interesse ainda no curso de oficina de peças, não sei quando você está assistindo esse vídeo.